eu acho que eu caí eu tô com dois aqui, me ajuda, mate outro, mate outro vai pegar o seu tome, galera toゲ, esquerda med, esquerda med pospare mate outro, mate outro Não vou te contar. Até a próxima. Toda a última etapa. Tudo certo, estou aqui. Vamos, então. O que é isso? O que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas, eles empurram a vida humana em frente. E enquanto alguns podem ver eles como os loucos, nós vemos o genio. Porque as pessoas que são loucos para pensar que eles podem mudar o mundo, são os que fazem. O que é isso? 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 O que é isso?